Arranjamos uma forma de lhe ter no coração. Nós somos o Falangola, que há quase quatro anos ocupa espaço entre aquilo que você precisa de saber, entre as malambas sociais e entre as coisas que verdadeiramente interessam aos angolanos. Muito boa noite. Você está a ver a TV Zimbo, a número um das televisões. Muitas crianças angolanas vão ter como memória a infância, a experiência de ter sido um morador de rua, pois muitas mães preferem arriscar o bem-estar, a saúde e a comodidade dos seus filhos, colocando-os a viver, a dormir e a alimentarem-se na rua. Muitas vezes, preterindo o trabalho. A vida está difícil. Todo mundo sabe. Muitos pais abandonam os filhos. Também é verdade. Mas isso acontece em todos os estratos sociais e até nas melhores famílias. Mas muitas outras mães escolhem os filhos. Lutam pelos seus filhos. Não os expõem a todo tipo de períodos, como as mulheres que mesmo, tendo casa, preferem dormir com os filhos na rua para ganharem alguma esmola. Vamos proteger as nossas crianças. E quando dizemos que a criança é o futuro, é o futuro. E parem de dizer que a criança é o futuro do amanhã. Amanhã já é futuro. Câmbio. Uma jovem da Polícia Nacional, identificado... Vou retificar. Um agente da Polícia Nacional, identificado como Cândido Quinta Estreza, foi morto a tiro na passada sexta-feira por marginais que assaltaram a sua residência em Viana, no Zango 4. Vivância, como também era carinhosamente chamado, morreu no local. Vamos ver a reportagem do Carlos Júnior. Arritos, faz gostoso. As marcas de violência ficaram registadas neste espaço. Rostos tristes e uma viúva visivelmente abalada. São marcas que confirmam o sofrimento a que foram sujeitos. Nós estávamos a dormir. De repente nós ouvimos um barulho. Normalmente eu tenho um sono mais leve que ele. Então eu despertei. Baby. O AC. Eu pensei que fosse o AC que explodiu, porque a energia agora está nesse vai e vem. Então logo ele levantou para sair do quarto. No corredor havia já três homens. Dois homens já estavam na porta do quarto, o outro a sair da sala. O barulho que nós ouvimos foram eles a arrombarem a porta. Então logo eles nos dirigiam a palavra, queremos a tua arma. Ele disse, não tenho arma, eu não posso arma. Tens arma? Você polícia não tem arma? Ele disse, não. Eu não uso arma. Sem armas para roubar, conta Mel e a Simão, a esposa, o foco dos marginais passou a ser o dinheiro que a vítima dizia não ter em casa. Então queremos dinheiro. Ele disse, eu também não tenho dinheiro aqui em casa. Tem dinheiro, dá dinheiro, não tenho dinheiro. Havia um que dizia sempre, eu vou te matar. Não vamos sair daqui, mas eu vou te matar. Pegaram o telefone dele, tiraram o código. Ele disse, eu estava assim, meio que assustado e não conseguia falar o código. Dar o número do código. Eu esqueci de dar o número do código, vamos te matar. Ele ainda me perguntou. Ele disse, eu não sei qual é o código. Eu só sabia os últimos números. Eu lhe disse, eu só sei que os últimos números são 2022. Você tem que lembrar os dois primeiros números. Lá ele pediu, então mete seu telefone na minha mão. Talvez, se estiver na minha mão, eu possa lembrar. Ele tirou o código. Aqui tem a Multicaxa Express, se tens dinheiro, ele disse, tenho. Mas se tenho, é um valor simbólico, não é nada demais. Lá, dá os códigos do Multicaxa Express, ele deu. Eles consultaram os valores. E eu comecei a chorar, ele ainda me disse, baby, não chora, não chora. Eles vão embora. Não vamos ficar bem na nossa casa, não chora. O certo mesmo é que os amigos do alheio não se foram embora e, em frente à esposa, efetuaram disparos, deixando Amélia Simão em choque. Mas eles estavam sempre naquela, vamos matar, não vamos matar. Eu estava consciente que ele levou apenas um tiro. Mas quando os homens da recolha vieram, disseram que ele foi alvejado por dois tiros. A viúva, que vivia com Cândido há dois anos, lamenta ainda o facto da família do falsito esposo não se disponibilizar em apoiar as crianças. Eu só queria pedir ao governo, da Polícia Nacional, que investigue a morte do meu marido. Porque o que eu passei, eu não desejo a ninguém. Eu sou muito criança para fazer o que me fizeram. Hoje estou aqui, só tenho a minha família e os meus amigos. A família dele me virou as costas porque acha que eu é quem encomendei essa morte. Mas Deus, Deus é testemunha. Cândido Quintas Tereza era terceiro subchefe da Polícia e pertence à Unidade Operativa da Polícia Nacional em Luanda. Cândido deixa três filhos e uma viúva. Vamos saber agora o trabalho que a Polícia Nacional tem realizado para apanhar os culpados deste crime. A vossa atenção, Néstor Goba. Sido voluntário que vetemou um terceiro subchefe da Polícia Nacional a feito o comando municipal de Viana, colocado na esquadra dos Angos 5000. Trata-se do subchefe que em vida atendia pelo nome de Cândido Quinta Tereza, 37 anos de idade. Segundo as informações que tivemos acesso, os factos ocorreram quando os delinquentes escalaram a residência da vítima, do nosso colega, exigiram dinheiro e arma de fogo, tendo o mesmo negado a possuir arma de fogo. Na sequência, fizeram a transferência por via da conta expressa, o dinheiro que tinha e ato contínuo dispararam de forma fria na cabeça do nosso colega e acabou por morrer imediatamente. Bem, dizer que as diligências nessa altura estão em curso no sentido da localização desses presumíveis autores deste crime, tanto para a detenção e posterior encaminhamento para o Ministério Público para as ações subsequentes. Lamentar, lamentar aqui a morte do nosso colega. Mas um bravo guerreiro que é assassinado por miliantes, de forma cruel, fria. Enfim, as diligências estão em curso e certeza absoluta que serão encontradas. Família do Vivâncias, eu acredito que a polícia vá realizar um bom trabalho para apanhar quem matou o pai de três pessoas. Quem tirou o esposo àquela jovem desesperada, que se lamenta agora que as famílias não se entendem. Isso é um assunto que pode ser tratado posterior, embora as famílias devam conversar. sempre lembrando o seguinte, estamos a fugir de despesas. Mas nos esquecendo que, se nos juntarmos, talvez possamos fazer alguma coisa. Ela também tem mãe, pode ir, pode ficar. Agora, se o Vivâncias tivesse muito dinheiro, ela vai embora. vai até deixar ficar as nossas coisas, coisas que o nosso filho conseguiu. E lá vão mais crianças para a rua, tal como escreveu, e bem no início, a minha editora, a Joana de Mascarenhas. Nós temos de começar a pensar nas crianças. Já fomos crianças um dia. Como é que nós fomos tratados? Bem, apanhámos, nós levámos porrada dos nossos pais, isso fez-nos bem, prejudicou-nos muito, não bata. Aquela mulher tão nova, fica viúva. E aquilo é resposta clara de vingança. O Vivâncias foi morto, porque a conversa que relata a mulher na hora de dizer que o teu colega matou o nosso I e nós agora vamos ter de te matar também por vingança. Isso tudo vai ser descoberto mais cedo ou mais tarde. Eu tenho certeza que nós vamos ter aqui a resposta quando apanharem o marido dessa senhora, o Vivâncias que está aí. Para já, honra e glória. Há um bravo polícia, um homem que se doava para nos defender. E é nessa hora que a maior parte de nós se esquece que os polícias são simplesmente seres humanos e que muitas vezes dão a vida por nós. Arriscam as suas vidas, mostram os seus rostos, sabem onde eles estão e vão à procura deles, tal como o Vivâncias nós estamos a ver agora que foi morto simplesmente porque eles queriam matá-lo. Descansem em paz. Bom, amanhã é feriado, nós estamos num prolongado sério. Muita gente fora das suas cidades, dos seus locais de vivência, muita gente a aproveitar, nós aqui não podemos, temos de fazer o que temos de fazer. É assim que eu vou até o embarcador do Mussulo, onde está o Erasmo de Almeida. Ainda há gente a ir à ilha do Mussulo, ou só já há gente a voltar. Há pessoas que estão, nesse caso, já a tirar o dia de hoje para descansar, mas amanhã ainda tem mais um dia de descanso. Então, vamos lá fazer alguma coisa a mais porque temos de viver a vida. Qual é a movimentação aí no embarcador do Mussulo? Boa noite, companheiro Erasmo de Almeida. Boa noite, Salud Gonçalves. Boa noite, Angola. Dizer que o movimento aqui no embarcador do Mussulo, aqui na zona do Capo Soca, é de um vai e vem, mas com uma particularidade. Aqui há um elevado número mais de cidadãos que vão saindo do Mussulo para aqui, para esta zona do Capo Soca, do que aqueles que regressam. Principalmente a essas horas, como podemos ver pelas imagens de Bernardo Sebastião, há mais pessoas a desembarcar, estamos a falar de banhistas, alguns turistas e também moradores mesmo da península do Mussulo. Comigo, para mais, toda esta informação a respeito do vai e vem das pessoas, tenho comigo o delegado marítimo da Capitania do Porto de Luanda, Adão Kassungo. Muito boa noite, em direto para o Falangola. Como é que é o movimento aqui a esta altura? Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade que nos é dada. Portanto, o movimento está a ser muito grande, portanto, estamos a receber já os turistas que estão a desembarcar, provenientes da ilha do Mussulo. E, portanto, nós estamos aqui para podermos controlar o desembarque e embarque de alguns também que querem se fazer ao Mussulo. Portanto, também para supervisionarmos o horário, porque nesse preciso momento nós estamos a trabalhar com essas embarcações e as outras. Vamos permitir aquelas embarcações que têm iluminação, bombordo e simbordo, essas ainda vão para além, que é para poder conseguir retirarmos os turistas que lá se encontram no Mussulo. E as outras embarcações que, por falta de iluminação e as mínimas condições, vão ter que terminar mesmo antes da hora dos 8h45. Quer dizer, essa medida também, essa restrição, se assim podemos chamar, exatamente por causa dos acidentes. Há já algum tempo que não se registra, mas tudo para prevenir casos que tragam aqui alguma tristeza às famílias. Exatamente, por isso que a Delegação Marítima do Mussulo está aqui afincadamente, também com o grupo multissetorial do Mussulo, a podermos controlarmos isso, que é para cautelarmos certas situações menos abundatórias. Porque isso mesmo é para evitarmos, é para evitarmos que tenhamos problemas graves. Aqui também, essa distinção vai de acordo às embarcações, aquelas que depois podem continuar isso para além do período das 8h45. Exatamente. Nós temos, ou, há embarcações com iluminação, bombordo e estimbordo. Também tem as mínimas, parlamentar mínimas, como bússola. Portanto, essas sim vão navegar por além da hora determinada dentro das normas da administração marítima. E as outras vão ter que terminar muito antes desta hora. Obrigado, senhor delegado. Aqui as palavras do nosso responsável aqui, nesta zona do Capoçoca, aqui no embarcador do Mussulo. O movimento é exatamente este, como acabamos já de ouvir pelas palavras do delegado marítimo. Por exemplo, neste momento, o nosso operador de imagem, Bernardo Sebastião vai mostrar uma embarcação que está a chegar exatamente agora, vindo da zona do Mussulo. E este é um movimento, é um movimento que se faz, é um movimento aqui que vamos registrando desde as primeiras horas que chegamos aqui a este ponto. Um dado a salientar é que todos os passageiros, a maior parte deles vêm assim munidos com todas as medidas de segurança. Falamos concretamente a questão do colete. E também toda essa informação vai passando exatamente por aquele que é o trabalho que está a ser feito aqui pela nossa capitania, aqui no embarcador do Mussulo, aqui na zona do Capoçoca. Esta é a informação que podemos levar a partir daqui. e nós nos despedimos voltando caso haja mais motivos de reportagem. Estás a ouvir, meu Erasmo? Ouço, sim. Será que engataste aí alguém e vais também para o Mussulo, para um desses resorts, para aproveitar mais um dia de friado? Bem, bem gostaria. Bem gostaria. Embora hajam aqui todas as condições garantidas agora aqui pela delegação marítima aqui do Capoçoca, mas infelizmente não podemos. Também tendo em conta que amanhã é feriado, sim, mas nós vamos trabalhar. É mais um dia de trabalho. É mais um dia em que nós teremos a responsabilidade, assim como assim, de levar toda a informação para este país que nós muito amamos, que chama Angola. Obrigado, companheiro. Um grande abraço. Até já. por um lado ele tem juízo, por outro lado é um grande abuelo. Porque eu lá, eu basava. Basava, dava como mandante. Como é? Uma gravata, uma camisa. estava ali disposto e disponível. Ainda hoje no Fala Angola, adolescente foi violada por um pedreiro que fazia obras numa casa vizinha. Ainda. Menina de 10 anos de idade, residente em Benguela, tem sido sistematicamente violada por um jovem de 22 anos de idade. é aqui, é só no Fala Angola. Até já. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A melhor novela de Angola está na DSTV e para não perder um episódio da nova e exclusiva novela O Rio atira já o descodificador HD mais um mês do pacote família por apenas 12 mil e quentes guanzas. DSTV Este é o seu momento. A busca da plenitude na tua relação amorosa deve ser a conquista de todos os dias. Transforma a tua vida sentimental com um toque mágico. Os suplementos Alfa T Cope Vitamina BioHerbs Cove Vitamina Max e Hércules chás para perder peso e tirar esta barriguinha a solução você encontra na TPM Business Enterprise Comércio e Serviços Limitada. Em Luanda também estamos em Cabinda e em Benguela TPM Business Enterprise Quando sinto que alguma coisa pôde ameaçar a saúde dos meus filhos eu faço tudo para os fortalecer por dentro. Nido Forte Grace fortalece a imunidade dos candingues com nutrientes essenciais. em homenagem ao 8 de Março Dia Internacional da Mulher eu, Zuleika Wilson e a Xangã Daimic trazemos uma promoção imperdível para o mês de Março CS 15 a partir de 10 milhões e 200 mil do Quanzas por trás de toda grande mulher existe um grande carro conheça toda a linha Xangã acedadaimic.com Olá estou aqui para convidá-lo a atualizar os dados da sua conta BAE não é bem convidar é mais apelar pedir avisar e quem avisa amigo é peço ainda que venha ao BAE ou aceda ao BAE direto até 31 de Março e atualize o seu documento de identificação o NIF e os contactos pois só assim poderá evitar que a sua conta fique bloqueada atenção o BAE nunca lhe pede os seus dados por SMS e e-mail ou telefone por isso mais uma vez eu peço-lhe venha ao BAE com um documento válido ou atualize os seus dados pelo BAE direto comece por clicar em menu e em personalizar escolha atualização de dados preenche os seus dados carregue os ficheiros confirme se os dados estão corretos e insira o código recebido por SMS e já está é só aguardar pela validação do BAE no BAE queremos sempre o melhor para si e o melhor é que atualize já os seus dados BAE confiança no futuro hoje Otelo faz uma jogada de mês Ferreira da Fonseca estão dispostos a vender trébia ótimas notícias e afasta Miguel da compra do banco BBF os brasileiros do Miguel estão convencidos que o negócio está no papo eu pagava para ver a cara do Miguel quando perceber que perdeu a guerra Ouro Verde um conflito entre a vingança e o amor hoje às 19h estou aqui na número 1 Ouro Verde é patrocinado por DSTV Angola Angola eu só quero te ver melhor Muguaixi Eie umuzangala wakala mba wadatene sakuyini dinakedi amivu ya uvalu kilo mumuvu yu utwala mba eie umu adyakime wabangake umbando kuyela yabiti mwaxaxe kaixi angola mumivu ya tundumu eie wazaluka mukidid mwadungile enda niloso luloso muguap yakala mwaxaxe kamponga mwizua ya segunda ndu kiasabalu pala kutambula odibengu diakusola mukiela kianda bitisa mumbeji ya kakwingi ya umuvu utwala sola pala eie sola pala omuijue sola pala ombote ya mundu osu wangola mbote 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 ee cebo winter de itália e o Bayern de Munique mede forças com o Salzburg. Dois grandes jogos para os amantes do futebol. Já na quarta-feira, tudo ou nada para o Real Madrid-Paris Saint-Germain. Um grande embate de cortar a respiração. Para o outro tudo ou nada, o Sporting vai fazer o jogo da época no terreno do poderoso Man City. Tudo para verem exclusivo nos canais máximo 1 e 2 da Super Sport na DSTV. E para quem manda, para quem ainda não tem a sua DSTV, aproveite o preço imbatível de 12.500 quanzas e tenha um descodificador HD. Mais um mês do pacote família. Isso mesmo, 12.500 quanzas. Não perca as melhores novelas, bonecos animados e o futebol imbatível de DSTV. Este é o seu momento. Câmbio, câmbio, câmbio. Voltamos às nossas malambas. Uma menina de apenas 12 anos de idade foi abusada sexualmente por um pedreiro de 38 anos. O suposto crime aconteceu no Zango 3, município de Viana, em novembro do ano passado e deste ato resultou numa gravidez da adolescente que agora se encontra com três meses de gestação. Os familiares apelam por justiça pelo facto do suposto criminoso encontrar-se foragido. Vamos ver a portagem da Maria Teixeira. Conta tudo, Maite. Conta tudo mesmo. Tudo aconteceu no distrito do Zango 3, município de Viana. A pequena Aurora, de apenas 12 anos, conta a sua versão sobre aquela noite que quer esquecer. Ele entra no quarto com uma moça, então a moça não queria fazer com ele. Ele pega, me muda e começa a me fazer em mim. E ele me virou e me mudou e me fez. Mas tu estavas a dormir aonde? Estava a dormir em casa. Então ele fez na vossa casa? Sim. A pequena diz que só não contou à mãe porque o suposto agressor lhe fez ameaças. Minha mãe disse assim, se você falar, vou te picar com a faca e vou picar na mamãe também. Por isso é que você nunca falou? Sim. Ele disse, minha mãe, se você falar, vou matar a tua mãe. Aconteceu em novembro do ano passado. Na altura ela tinha 11 anos. Ela é de dia 1 de dezembro. Nós descobrimos que ela está concebida dia 31 de janeiro deste ano. Por causa das doenças que ela teve, dor de cabeça, febres. Ela estava a pensar que fossem essas doenças de covid, estava a dar gripe e tudo isto. Fomos para o Mariapia. Fomos fazer o análise num hospital particular. Deu 15 por campos. 15 por campos. Vai andando, quando vem, depois das picas, vem nas costas. Eu revoltei, detei fora os medicamentos e levei no Mariapia. Chegamos no Mariapia, as febres alteraram, 18 por campo. 18 por campo, eu disse, não pode, deixa eu mudar. Então, no final, está quase a morrer. O que é que eu vou fazer? Comecei a dar banho de folha de tumbate e nada. As febres não passaram. A mãe disse ainda que o acusado está a ser acobertado pelo patrão, dono de uma das obras, o que a deixa revoltada. Ele está com 38 anos. Ele é pedreiro. Eu vivi aqui, conforme a mãe estava a circular. Então, o primeiro que entrou foi este senhor que estava aqui a viver comigo. Então, o patrão traga aquele jovem, que é o amado, porque ele é bandido. Roubou lá um caminhão, não sei aonde, de 30 milhões, que isso não me interessa, e vou lhe guardar aqui. Posta aqui, ele faz essa pouca frugada. Minha filha, o próprio patrão, leva de novo o tal amado, que ninguém podia lhe mexer, porque é crime. Vocês vão fazer justiça com a própria mão. Assim não vai dar. Fui fazer a queixa no Zango 4, mandaram o menino no Talatona para ir buscar o número do processo. Quando veio aqui as senhoras do julgado dos menores, não sei, acho que foram para lá, investigaram o caso. Disseram que não tem nenhum caso, nenhuma queixa de uma menina violada no Zango 3, assim a assim. Então, o senhor foi bafar o caso, porque ele tem patente, ele é da Alta Sociedade. Dona Edna apela para o Justiça, porque não sabe como continuar a ajudar a filha, que precisa de fazer muitos exames. Quero justiça. Esse senhor de Valeiro, que é o dono da obra aqui no Zango 3, que ele trouxe, tem que assumir. Até a menina ter o bebê. Hospital, comida, tudo é com ele. Porque eu não trabalho, não vendo, não faço nada. Eu tenho que apanhar latas, cinco horas tenho que ir na dira, tirar latas para vender para sustentar a minha filha. Só não fui recolher, porque sabia que poderiam aparecer. Por isso que eu não fui. Minha idade, gravidade, três meses, doze anos de idade. Não vai à escola, porque é o mesmo que proibir. Vai-se na escola porque há crianças que já sabem que você está nesse estado. Vão-te anarquizar, então não adianta ir à escola. Hoje a professora mandou recado, perguntando por que a Aurora não está aí na escola. Esta senhora, que não quis ser identificada, teme pela segurança de outras crianças e afirma que muitos pedreiros se escondem nas obras inacabadas. A situação é muito delicada, vendo este caso desta menina, que aparentemente também é minha família. É uma prima para mim, uma irmã, então estamos tristes com essa situação. Uma vez que temos filhas também aqui ao arredor, este arredor não está nada lá muito bom. Tem casas abandonadas, que os miliantes estão aqui infiltrados em pedreiros, que não são só mesmo bandidos. Temos medo dessa situação, que essa situação ocorre com os nossos filhos. Temos crianças pequenas, meninas vão à escola, vêm tarde, às vezes, a não sozinha nessas obras e é muito complicado. Estes moradores também estão chocados com a notícia e dividem a mesma opinião. Para eles, as obras inacabadas e a falta de energia elétrica são alguns dos maiores problemas desta zona. Nós estamos muito chocados com o que aconteceu aqui com a menina. Aqui no nosso bairro vem muitos pedreiros e como estão a ver também, tem muitas obras paradas. E gostaríamos que os donos dessas obras venham acabar as obras deles e venham viver, entram nessas obras, que pelo menos vedam, põem teto, janelas, quintal e venham nessas obras. E gostaríamos também que nos trazem energia aqui no bairro, nós até já escrevemos para a vila, levamos lá uma carta na direção da Andy, a Andy mandou uma equipe técnica, vieram ver o bairro. De lá para cá faz mais de um mês e pronto, nunca disseram mais nada. Então, estamos chocados mesmo com essa situação e gostaríamos que vejam, olhem o nosso bairro aqui nas obras dirigidas, depois do julgado dos menores, estamos sem energia e muita bandidagem, delinquência nessas obras e a energia também vai fugentar estes bandidos. Por exemplo, nós estamos aqui, conforme eu vejo, esse bairro é todo escuro, então, estamos todos sentidos com a situação dessa menina, então precisamos que vocês venham até cá e olhem a situação da energia aqui. Tenham pena, tenham coração por esses moradores que se encontram aqui nessa residência. Então, peço mais uma vez que olhem por esse bairro. Dona Edna é mãe solteira e pede ajuda para fazer alguns exames que a menina ainda não fez, por falta de dinheiro. Triste, uma situação triste. É lá para o Zango 4, uma menina de 12 anos que se engraçou com algum pedreiro de 38 anos e eles batem um coro de que são pedreiros e muitas vezes não são. Então, repito, batem um coro, ou seja, fingem que são pedreiros e muitas vezes não são. O capim cresce. Gente, o capim está a crescer. As vossas vidas estão a ficar em perigo. As dos vossos filhos. Peguem catanas, em inchadas, tirem o capim. Tirem o capim. Meu Deus, repá, abrigado a canina. Tem lá um monte de cães que só saem para dar corrida aos famosos não ativistas. Um cão ali em cada casa, cada tipo que entrar ali como pedreiro sai como carne. Só carne. Mas que radicalismo. Sim. Radicalismo por radicalismo. Existem leis. Leis que protegem as crianças. E essa menina vai ter de suportar essa gravidez. Franzina. Ela é pequenina. Pode ser que não suporte. O seu corpo não suporte. Dar à luz. E ela vai ter de sofrer um corte, uma cirurgia, uma cesariana. Para poder ser mãe. Mãe de quem? De um tipo que a violou. De um tipo que lhe fez mal criado. E fugiu. Como é que essa menina vai olhar para esse filho daí para frente? Fruto de quê? De amor? Fruto de uma tortura. Tortura no seu corpo. Tortura na sua mente. Ameaçada de que pode morrer se espetarem uma faca. Olhem-me para o tamanho dessa menina. Ela mal chuchas tem. Que raio de homem consegue possuir uma menina assim? Mas se conseguem de seis meses, conseguem de nove meses, conseguem de um ano, é claro que isso aí é um churrasco. Prontinho. Mas não pode. Nós estamos a virar selvagens. Nós, a cada dia que passa, mais nos comparamos a selvagens. Estamos a fazer coisas como se de loucos se tratassem. Todo mundo virou bandido? Não pode. Não é que aquela menina... Na entrevista que... A Maitê está até com ela, não é que se parece... O cabelo não parece uma da outra. Dá a impressão que quem fez aqueles totós, a menina, foi a Maitê. Não é? Cabelo igual e tal, assim, farto. Coitada dessa menina. Estudar que é bom e que já é difícil, nas condições em que vive, ser muito mais difícil ter de suportar um filho indesejado. Até já. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E muito mais. Sem enfrentar filas, é só fazer leitura do código QR. Receber e transferir com o Buu para toda a parte de Angola. E pagamentos online? Também temos. PayPay está com tudo. E tem mais. Para um amanhã melhor, não se esqueça de fazer um, dois, três com Colgate todas as noites. Mais séries, mais ação. Rápido, está a chegar o The Flash. Prova a última inovação, Bubble Up, Peter Lemon. Um sabor único com muito limão. Novo Bubble Up, um produto Befco. Em homenagem ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu, Zuleika Wilson e a Xangã Daimic, trazemos uma promoção imperdível para o mês de março. CS75 Plus, a partir de 16 milhões e 500 mil Kwanza's. Por trás de toda grande mulher, existe um grande... Cabo. Conheça toda a linha Xangã. Aceda daimic.com Aguina Zimbo. Quando se fala de economia, vai-se direto ao ponto. Todos os dias lemos e ouvimos notícias, muitas delas com muitos dados. Sem curvas e de forma clara. Conce Eugênio conduz o tema da semana. Analisado por especialistas, número a número. Mas na maioria das vezes, os números apresentados não batem certo. Direto ao ponto. Tudo sobre a economia do nosso país. Em 45 minutos. Sem meias palavras. Gráficos, estatísticas atualizadas e todas as equações. Para que você entenda o impacto direto da nossa economia no bolso de todos nós. Todos os sábados, logo após, o Jornal da Zimbo. Jornalismo Zimbo. Angola acredita. Direto ao ponto. Uma parceria BAE. Confiança no futuro. E Ita. Membro do grupo Paratos. Angola, eu só quero te ver melhor. E aí, eu só quero te ver melhor. Takala, conta cá. Atualizar em primeiro passo. Atualizar em um segundo. E com a reabertura das praias, nada melhor do que estar na nossa melhor forma física. A clínica NaturMed ajuda-o a atingir o peso ideal, com os melhores cuidados para a sua saúde e com certeza melhorar a sua autoestima. A clínica NaturMed. É uma casa de bem-estar, medicina ecológica e de terapias limpas. Nasceu nos arredores do município de Viana como um posto de saúde. E como os seus funcionários, o grupo também cresceu. Em Viana, Luanda Sul, os serviços de medicina convencional foram separados, garantindo maior celeridade no atendimento. As instalações para as consultas em medicina natural foram completamente renovadas, mantendo a excelência no programa protocolar, emagrecimento e nas farmácias. E sob o olhar de todos, surgiu a grande novidade. Clínica NaturMed no Zé Pirão. A inovação está também nas especialidades. Agora com limpeza intestinal, maçoterapia, estética, estomatologia e fisioterapia. Na NaturMed, cada bom resultado médico é uma vitória para todos. O setor farmacêutico desta instituição também cresceu com a inauguração da farmácia central da NaturMed no Benfica. Fitofarmácias para entrega de produtos e entrega ao domicílio. NaturMed. Um segredo de vitalidade. Câmbio, câmbio. Benguela, esperem por nós. É para aí que vamos. E quando a falta de caráter é maior que o homem, só se espera maus resultados. Acompanhem esta história. Uma menina de 10 anos de idade, no bairro 27, em Benguela, tem sido várias vezes violada sexualmente por um jovem de 22 anos. A pequena não podia sair de casa que era forçada a envolver-se sexualmente com ele. Ela tem problemas mentais. E este jovem aproveitava-se da condição dessa menina. Agora a menina está grávida. E a mãe dela não tem dinheiro para fazer o acompanhamento médico da filha. É esta menina, cuja história vamos conhecer já a seguir. Alô, alô, Benguela. Câmbio. Esta jovem, de 30 anos de idade, é a mãe da menina em causa. Diz que a sua filha foi vítima do violador por ser portadora de uma necessidade educativa especial. A minha filha é pequena, ela só tem 10 anos, ela sofre de doença mental. Eu também não tenho aquele coisa todo de tirar recursos, de pegar dinheiro, mandar tantos exames que eles mandaram para fazer na miúda. E o jovem também não tem família. O único irmão que disseram que nós também não temos nada, estamos numa situação mala e não sei o que. E eu também olhando do jeito que a minha filha está, e ela é pequena, é menor de idade, não tenho como fazer mesmo. Não tenho mesmo como. Estou mesmo aqui, estou bem afilita. Então, se a polícia me manda ir fazer todo tipo de análise, levar para o... Eu merecia mais eles que me ajudarem, me acompanharem. Eu passo com a menina para ver até onde os casos chegam. Uma vez descoberto o caso, a mãe fez queixa à polícia, mas afirma que tem sido alvo de ameaças dos amigos do suposto violador, por ter feito a queixa. Os colegas do Moço que eles trabalham com eles, eles sempre vão na minha casa fazer ameaça. Que a senhora mandou nosso irmão na cadeia, isso não vai ficar assim. Eu também fico com aquele medo, ou que aquele dia vão invadir minha casa, ou vivo sozinha, ou vivo com as minhas filhas, vivo no quarto. Ou que aquele dia vão passar por trás, no meio da noite estou a dormir e vão me afilizar. Isso já está me dando aquele todo medo. E está medo do jeito que a minha filha se encontra, porque é uma responsabilidade grande. E para reter aquilo que ela tem, tem que ser com os valores. E quem vai me fazer isso? Quem vai me ajudar para chegar nesse ponto? Segundo a mãe, a menina está grávida. Há um conjunto de análises que a polícia exigiu para fazer, e que consta dos autos do processo contra o jovem suposto violador, mas diz estar sem recursos para custear as respectivas análises. A preocupação minha é que eu, nesse momento, estou sem valores. E eles me mandaram para fazer vários tipos de exames. E o moço não tem recurso por trás dele. Agora, quem vai me ajudar? E a minha menina, na situação que ela se encontra, ela não pode permanecer com aquela gravidez de criança. Eu tenho 10 anos, ela não vai aguentar. Entretanto, a Polícia Nacional diz ter detido o jovem para os devidos procedimentos. Já tem detido nessa situação. E há um processo já em curso. Sobre ele, algumas diligências investigativas, algumas diligências processuais estão sendo, portanto, realizadas e também orientadas para que se cumpram, no sentido de fazer a formação do corpo de delito e deduzir a acusação que se precisa para dar, obviamente, outros segmentos legais que se imponhem. É grave. A situação é muito grave. O que está a acontecer está a ser normalizado. Ou seja, eu quero que vocês compreendam. Nós estamos a começar a achar que a situação é normal. Mas não é normal. Meu realizador, eu posso ter a imagem das duas meninas, por favor? Posso ter a imagem das duas meninas? Porque nós estamos, simplesmente, a passar por cima de coisas muito, muito perigosas. E o maior responsável de tudo isso é o Estado angolano. É o governo de Angola. Esta é a menina de Benguela. Dez anos. Fiolada. Esta é a menina do Zango, Luanda. Doze anos. Fiolada. Ambas grávidas. Aquela menina, Franzina, tem uma mãe que não tem condições de sustentar uma gravidez, porque todos nós sabemos que uma gravidez custa caro, muito caro. O mesmo se passa com a mãe dessa menina. Enquanto aquele tipo fingia que era um pedreiro e pôs-se em fuga, e agora a mãe tem medo que ela até apareça e faça mal à própria mãe, esse aqui, deste lado, era um jovem que se aproveitava de uma menina de dez anos que não está bem da cabeça. Agora eu me pergunto, uma pergunta sobre os benguelenses, no bairro 27, sobre essa menina. Vocês não podiam pegar nesse tipo e dar-lhe uma sova? Provavelmente vão me criticar. Por apelar à violência. Será que todos os vizinhos, sabendo que esta menina, esta menina não, não é boa da cabeça? Será que vocês deixaram que isso fosse acontecendo repetidas vezes? Ninguém fez nada? Ninguém com idade de pai, de irmão, mais velho, podia ter pego nesse indivíduo? Pior, ele vai preso. Ele está na cadeia. Depois de ter feito várias vezes ao ponto de engravidar. Ele vai para a cadeia e o que é que acontece? Simplesmente a família vai ameaçar a mãe da menina, ameaçar a mãe da menina, que se o filho ficar na cadeia e isso, isso e aquilo, e vai acontecer. A família, a família do jovem que engravidou essa menina, que não é boa da cabeça, todos vocês, todos vocês, são uma camada de malucos. São todos uma camada de malucos. Um parente meu, um parente meu, de 22 anos de idade, um rapaz, um homem, um jovem, que violasse uma menina, seja ela quem fosse, eu teria vergonha de abordar a outra família porque apresentou queixa e o jovem foi para a cadeia. Eu teria simplesmente vergonha na cara. Agora vocês pegam e vão ameaçar a mãe da menina porque ela apresentou queixa dentro do seu direito de mãe. Dentro do seu direito de mãe e de ser humano como a filha dela é, como são os vossos filhos. E se acontecesse na vossa família? Queremos justiça, queremos justiça. E quando é a vez dos outros, não. Nós poupamos os nossos, mesmo que eles sejam malandros. Malandros. Isso sim, malandros. Violadores. Tipos que não têm qualificação alguma. Vocês tenham vergonha na cara, saiam das vossas casas e vão pedir desculpas à mãe dessa menina. E sabem mais? Ajudem a sustentar o bebê que ela tem na barriga. E sabem mais? Criem, ajudem a criar a criança. Coloquem-na na escola. Para que ele se lembre um dia do que é que ele fez. E se recorde que se tiver uma menina, ele vai ter de tomar conta dessa menina para que ninguém lhe faça a mesma coisa. Bem, a provedora de justiça disse que 24 anos de prisão maior é muito pouco de vir aos 50. E se alguém, de repente, dissesse e opinasse junto da Assembleia Nacional que devia voltar à lei de pena de morte? Será que continuava isso? Vocês me desculpem estar a abordar isso assim. É apenas uma opinião. E se alguém opinasse, não, com esse tipo de coisa está a ver, em Angola sou pena de morte. Porque ao matar o fulano porque violou, matar o cicrano porque matou, isso, 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 mas infelizmente em Angola não se faz isso. Não consta das nossas leis. Fiquem descansados. Por enquanto, se calhar. E repito o que disse a doutora Flor Bela, a provedora de justiça. Se calhar 24 anos é muito pouco. Se calhar 50 anos. Eles saem de lá já sem saber quem são. Oxalá. E quando forem jovens e poderem ser ajudados, que fossem. Quanto a menina, o Zango, a nossa coragem é a mãe e o meu apelo para que, se alguém puder ajudar esta menina, que ajude. Mas o pior responsável pela ajuda para esta menina é o Estado, é o governo angolano. É o Ministério da Família e Promoção da Mulher. É o Ministério da Saúde. É o Instituto Nacional da Criança. Quanto a essa outra menina aqui, que ela não está bem da cabeça, ela não nasceu bem do Ministério da Saúde. Protejam as nossas crianças. Protejam as nossas crianças. Porque senão um dia não vão conseguir fazer qualquer tipo de propaganda para que elas votem e possam se registrar no Boab. Até já. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Amanhã, no programa de maior credibilidade da televisão angolana, a validade e revalidação da carta de condução mediante avaliação física e mental dos condutores. Em estúdio, Angelino Sarrote, superintendente-chefe do Departamento de Habilitação de Condutores da Direção de Trânsito e Segurança. Dr. Aldemiro Cuscivila, Diretor de Comunicação Institucional da Ordem dos Médicos de Angola. Dr. Carlinhos da Sala, bastonário da Ordem dos Psicólogos de Angola. E Dr. Walter Braz, oftalmologista do Instituto Nacional de Oftalmologia de Angola, na mesa onde não há assunto proibido. A validade e revalidação da carta de condução mediante avaliação física e mental dos condutores, no debate livre, com moderação de Amílcar Xavier. A amanhã, às 21h, estou aqui, no número 1, Jornalismo Zimbo, Angola Acredita. Angola, eu só quero te ver melhor Meu camba, banzelara para os malaikes. Faça já o seu registro agora mesmo, UAP. Vá ao interior da administração do seu município. Não se esqueça, esse registro vai fazer de si um cidadão mais participativo. Atualizar em um segundo Direto da redação, Tatiana Reis, que destaques tens para o Jornal da Zimbo que vais narrar hoje a partir das 20h? Boa noite, vai ver no Jornal da Zimbo. Secretário-Jural da Cruz Vermelha de Angola denuncia atraso salarial dos trabalhadores. O valor ultrapassa os 400 milhões de quanzas. Moradores da centralidade do Sequel estão há três semanas sem água potável. Os mesmos apelam a uma intervenção urgente da EPAL. Dois cidadãos angolanos vindos da Ucrânia testaram positivo à Covid-19. O secretário-Estado da Saúde Pública garante que são criadas todas as condições de alojamento e tratamento psicológico. Porta-voz do presidente ucraniano afirma que os corredores humanitários propostos pela Rússia são imorais. Boa noite, é um até já. Faltou um sorrisozinho de fim de semana, prolongado. O nosso como não é, por isso é que faltou esse sorrisozinho, acho. Pois é. Feliz Dia Internacional da Mulher. Amanhã marcamos encontro aqui. Até já, minha querida. Bom trabalho. Com certeza. Até já, Sérgio Gonçalves. Boa noite. Já. Terminamos o nosso programa aqui. Mandar um grande abraço à Susana Domingos. Neto completou hoje 87 anos de idade. Para Zola Silva, para o José da Costa e para a Domingas Ivens, que completa hoje 50 anos de idade. Muitas felicidades. Aliás, quero felicitar a todos aqueles que hoje completam um ou mais anos de idade. Nós, Fala Angola, amamos-vos muito. Descansem hoje, descansem amanhã. A semana de quarta, quinta e sexta vai ser dura. Vamos estar todos partidos. Já Alis disse que os amo?